Eu estava quieto, aí de repente o meu filho perguntou, papai, é engraçado, né, o super-homem, o filho do super-homem apareceu aqui, beijando na boca um garoto, eu falei, peraí, calma aí, calma aí, eu fui tentar entender, porque eu não sou homofóbico, meu filho muito menos, mas eu fui tentar entender, aí eu fui perceber que o atleta de vôlei, o grande jogador de vôlei, Maurício de Souza, ele foi cortado de um clube, né, em Minas, porque ele achou estranho, né, um super-herói que sempre encantou a nossa infância, beijando um outro homem, eu fui ver, eu estudei profundamente, fui ler tudo, é aquela velha história da agenda progressista, né, que quer dividir a sociedade, né, afrodescendentes contra brancos, feminista radical contra feminina, natural, essa história começa no início do século XX, na escola de Frankfurt, onde intelectuais alemães fizeram uma crítica das teses marxistas e resolveram elaborar teorias e estratégias para comer por dentro, eu estou sintetizando, comer por dentro, destruir por dentro as sociedades democráticas. Aí entra Antônio Grâncio, entra o Fabianismo, né, e eles estão, então, querendo, além de subverter a gramática, o vernáculo, né, com a tal de linguagem neutra, isso não existe, né, como estão tentando ainda a ideologia de gênero, que criança não é menino nem menina, quando for adulto vai escolher, aliás, quando for adolescente vai escolher se quer ser menino ou menina, quer dizer, contra a biologia, contra a lei de Deus, né, e essa história em quadrinhos, porque tem um público específico, é exatamente para pegar essa faixa adolescente, porque eles querem enfiar a goela abaixo das pessoas, que o super-herói pode rapidamente virar bissexual, nada contra, agora, faz parte de um projeto, faz parte de uma estratégia, Agora, cadê a liberdade de expressão? Por que que esse rapaz não pode, não pode, não pode emitir a opinião dele? Porque quando eu era criança, Tarzan era Tarzan, Jane era Jane, e não vem falar que é evolução de costumes, não é isso, isso é uma falsa evolução de costumes, né, porque para assexualizar a juventude, para homossexualizar a juventude, ah, o pretexto seria o quê? Para diminuir a população? É esse o projeto que começa lá no início do século XX, com a escola de Frankfurt? Claro, esse rapaz não, eu nem conheço ele pessoalmente, sei que é um grande atleta e que não merece ser cortado, porque emitiu uma opinião, como o meu filho também, achou estranho, um herói que ele admira há muito tempo, ele veio, aqui papai, o herói mudou, digo, não, ele não mudou, estão tentando mudá-lo, para enfiar, através da desproteção teórica e cultural da adolescência, que o super-homem, o filho do super-homem, agora é bi, a Mulher Maravilha daqui a pouco é tri, e vai por aí, é para tentar normalizar algo que não é normal. Normal é um homem com uma mulher e é aceitável que um homem goste de um outro homem. Tudo bem, isso existe desde que o mundo é mundo, que uma mulher goste de um homem, é o normal. Agora, é aceitável que uma mulher goste também de outra mulher. Tudo bem, o que não pode é o lobby. Eu detesto o lobby, porque esse lobby é exatamente para assexualizar, homossexualizar a adolescência. É um projeto sinistro, um projeto sinistro, que está sendo imposto, através de sutilezas, nos meios de comunicação, da própria Netflix, e eu deixo aqui o meu protesto, o meu desacordo, a minha solidariedade com esse rapaz, o atleta. Que é isso, cortar um atleta, porque emitiu uma opinião, ele teria que concordar que o filho do super-homem beijando um garoto é normal. De repente, anulando anos e mais anos de toda uma tradição de histórias em quadrinhos, nada, isso é mais uma sórdida investida da agenda progressista. Eu não te conheço, Maurício, mas fica aqui o meu despretencioso apoio. Muito obrigado.